Seja bem-vindo ao canal J. Carlos de Andrade CLW. É muito bom mesmo ter você aqui. Graças à sua inscrição, o seu comentário e ainda o seu like na publicação, o canal está alcançando muitas outras pessoas que também buscam o autoconhecimento com a expectativa de melhorar de vida, já que, penso eu, é este o objetivo. Já estamos chegando a 100 mil inscritos. Tudo bem que estou exagerando um pouquinho, mas estamos a caminho deste objetivo. Se todos os que já viram alguma publicação do canal fizessem sua inscrição, já seríamos bem mais de 100 mil amigos por aqui. Afinal, o número de visualizações do canal já passou de 2 milhões. Agradeço pela paciência em deixar correr os poucos anúncios que estão em minhas publicações. Conforme a lei da atração, esta postura vai lhe trazer de volta algo que também lhe dará satisfação ou recompensa. Você vai conhecer agora a obra de Wallace Wattles, A Ciência para Ficar Rico, onde ele revela os segredos para uma vida próspera e cheia de riquezas. A leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Você deve usar seu pensamento como foi orientado nos capítulos precedentes e começar a fazer o que você pode fazer onde você está e você deve fazer tudo que puder onde você está. Você só pode prosperar destacando-se em seu lugar atual. E ninguém se destaca em seu lugar atual quando deixa por fazer algum trabalho pertinente a esse lugar. No mundo prosperam somente aqueles que mais do que preenchem seus papéis onde quer que se encontrem. Quando ninguém ocupa eficazmente seu lugar atual, você pode ver que há um retrocesso em tudo. Aqueles que não ocupam eficazmente seus lugares atuais são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. O progresso do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que mantêm. Pertencem a uma era antiga e sua tendência é a degeneração. A evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é causada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que pode expressar, nas funções de seu próprio plano, desenvolve os órgãos de um plano mais elevado e uma espécie nova é originada. Não haveria novas espécies se estes organismos não tivessem ocupado eficientemente seus lugares. A lei é exatamente a mesma para você. Cada dia é um dia bem sucedido ou um dia de fracasso e são os dias bem sucedidos que lhe trazem o que você quer. Caso todo dia seja um dia de fracasso, você pode nunca ficar rico. Mas, quando todo dia for um sucesso, você não pode fracassar em ficar rico. Caso haja algo que pode ser feito hoje e que você não o faz, você falhou no que concerne a essa ação e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Você não pode prever os resultados nem mesmo do ato mais trivial. Você não sabe como funcionam todas as forças que se movem em seu interesse. Muito pode depender de seu modo de realizar um ato simples e este pode ser exatamente o que vai abrir a porta da oportunidade às grandes possibilidades. Você não sabe todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e das atribulações humanas. Sua negligência ou falha em fazer alguma mínima coisa pode causar um longo atraso em obter o que você quer. Faça a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia. Há, entretanto, uma limitação ou uma qualificação do que foi dito e que deve ser levada em conta. Você não deve se esfalfar ou se lançar cegamente nos negócios no esforço de fazer o maior número possível de coisas no menor tempo possível. Você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer o trabalho da semana em um dia. Não é realmente o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação separada que conta. Cada ato é, em si, um sucesso ou um fracasso. Cada ato será, em si, eficiente ou ineficiente. Cada ato ineficiente é um fracasso. E se você desperdiçar sua vida em atos ineficientes, sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você, se todos os seus atos forem ineficientes. Por outro lado, cada ato eficiente é um sucesso. E se cada ato de sua vida for eficiente, sua vida inteira deverá ser um sucesso. A causa do fracasso está em se fazer muitas coisas de uma maneira ineficiente e não fazer o bastante de modo eficiente. Você verá por si que esta é uma afirmação evidente, que se você deixar de fazer alguns atos ineficientes e que se você fizer um número suficiente de atos eficientes, você ficará rico. Caso, agora, seja possível para você fazer de cada ato um ato eficiente, você verá outra vez que enriquecer está subordinado a uma ciência exata, como a matemática. A questão é, portanto, saber se você é capaz de fazer de cada ato separado um sucesso nele mesmo. E isto você pode certamente fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso porque toda a capacidade está trabalhando com você e toda a capacidade não pode falhar. Este poder está a seu serviço e para fazer que cada ato seja eficiente, você só tem que pôr seu intento nele. Toda a ação pode ser forte ou fraca e quando toda a ação é forte, você está agindo de uma certa maneira que o fará rico. cada ato pode tornar-se forte e eficiente mantendo sua visão quando você o está fazendo e pondo toda a sua fé e propósito nele. É neste ponto que as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal fracassam. Usam o poder da mente em determinado lugar e momento e agem de outra forma em outro lugar em um outro momento. Assim, seus atos em si não são eficientes. Mas, se todo o poder entrar em cada ação, não importa o quanto for trivial, cada ação será um sucesso. E, já que a natureza das coisas é que cada sucesso abra caminho a outros sucessos, seu progresso em direção ao que você quer e do que você quer em sua direção aumentará cada vez mais rápido. Lembre-se de que a ação bem-sucedida é cumulativa em seus resultados. Já que o desejo para mais vida é inerente a todas as coisas, quando uma pessoa começa a mudar para ter uma vida próspera, mais coisas atraem-se para ela e a influência de seu desejo multiplica-se. Faça a cada dia tudo o que você pode fazer nesse dia e faça cada ação em uma maneira eficiente. Afirmar que você deve manter sua visão enquanto realiza cada ato, mesmo o mais trivial e cotidiano, não significa dizer que é necessário que o tempo todo você a veja distintamente em seus mínimos detalhes. Este deve ser o trabalho de suas horas de lazer. Usar sua imaginação para detalhar a sua visão e contemplá-la até que esteja fixa na sua memória. Se você desejar resultados rápidos, use quase toda a hora de lazer nesta prática. pela contemplação contínua, você terá o retrato do que você quer nos mínimos detalhes, firme em sua mente e assim completamente transferido à mente da substância amorfa. Em suas horas de trabalho, você precisa somente observar mentalmente a sua imagem para estimular sua fé e propósito e encorajá-lo a fazer mais esforço para ir adiante. Contemple sua imagem em suas horas do lazer até que sua consciência esteja repleta dela a ponto de você poder vê-la imediatamente. Você vai tornar-se tão entusiasta destas promessas brilhantes que o mero pensamento nelas liberará as energias mais fortes de todo o seu ser. Vamos repetir nosso plano mudando ligeiramente os últimos preceitos para adequá-los ao ponto que chegamos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os inter-espaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isto, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e deve fazer com fé e propósito tudo que deve ser feito a cada dia, realizando cada ação individual de forma eficiente. Capítulo 13 Entrando no negócio certo A leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no Youtube. Sucesso em qualquer negócio particular depende de um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas para aquele negócio. Sem uma boa habilidade para a música ninguém pode progredir como professor de música. Sem uma habilidade bem desenvolvida para a mecânica ninguém pode conseguir muito sucesso no ramo da mecânica. Sem diplomacia e habilidades comerciais ninguém pode ser bem sucedido em transações mercantis. Porém, ter um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas em sua profissão particular não garante riqueza. Há músicos que têm um talento notável e contudo continuam pobres. Há ferreiros, carpinteiros e assim por diante que têm excelentes habilidades mecânicas, mas não ficaram ricos. e há comerciantes com boas habilidades para tratar com pessoas que não obstante falham. As diferentes habilidades são ferramentas. É essencial ter boas ferramentas, mas é essencial também que as ferramentas sejam usadas da forma correta. Um homem pode ter uma serra afiada, um esquadro, um bom prumo e assim por diante e fazer um belo móvel. Um outro homem pode ter as mesmas ferramentas e fazer uma réplica do móvel, mas sua reprodução será grosseira. Ele não sabe usar boas ferramentas para ser bem-sucedido. As várias habilidades de sua mente são as ferramentas com que você deve fazer o trabalho que deverá enriquecê-lo. Será mais fácil para você ser bem-sucedido em um negócio em que você esteja bem equipado com suas ferramentas mentais. Em geral, você será melhor num negócio em que possa usar suas maiores habilidades, um em que você esteja naturalmente bem encaixado. Mas existem limitações para esta indicação também. Ninguém deve considerar sua vocação como algo irrevocavelmente ligado às tendências com as quais nasceu. Você pode enriquecer em qualquer negócio, porque se você não tiver o talento certo, você pode desenvolvê-lo. Significa meramente que você terá que fazer suas ferramentas enquanto vai em frente, em vez de restringir-se ao uso daquelas com que você nasceu. Será mais fácil para você vencer numa profissão em que você já tenha as habilidades em um bom estágio de desenvolvimento, mas você pode vencer em qualquer profissão, porque você pode desenvolver qualquer talento elementar e não existe talento do qual você não tenha ao menos um rudimento. Você ficará rico mais facilmente em termos de esforço se você fizerá aquilo a que você se adapta melhor. mas você enriquecerá mais satisfatoriamente se você fizer aquilo que você quer fazer. Fazer o que você quer fazer é vida e não há nenhuma satisfação real em viver se formos compelidos a fazer para sempre algo que não gostamos de fazer e nunca pudermos fazer o que queremos fazer. E é certo que você pode fazer o que você quer fazer. O desejo de fazer prova que você tem dentro de você a capacidade que pode fazer isso. O desejo é uma manifestação da capacidade. O desejo de tocar uma música é a capacidade a qual pode tocar a música procurando expressão e desenvolvimento. O desejo de inventar dispositivos mecânicos é a expressão e o desenvolvimento mecânico à procura do talento. Onde não há nenhuma capacidade mesmo pouco desenvolvida para fazer uma coisa nunca há o desejo total de fazer essa coisa e onde há um forte desejo de fazer uma coisa é a prova que a capacidade de fazê-la é forte e requer somente que seja desenvolvida e aplicada da maneira correta. em iguais circunstâncias é melhor escolher o negócio para o qual você tem mais talento desenvolvido mas se você tem um forte desejo de seguir um tipo particular de trabalho você deve determinar este trabalho como a sua meta final você pode fazer o que você quiser e é seu direito e privilégio seguir o negócio ou profissão que lhe sejam mais adequados e agradáveis você não é obrigado a fazer o que você não gosta de fazer e não deve fazê-lo exceto quando for um meio de levá-lo a fazer o que você quer fazer se houve erros passados cujas consequências o colocaram em um negócio ou ambiente indesejável você você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que você não gosta de fazer mas você pode tornar isso agradável sabendo que isto possibilitará a você vir a fazer o que você quer fazer se você sentir que não está na profissão certa não se precipite tentando começar outra em geral a melhor forma de mudar de negócio ou ambiente é pelo crescimento não receie em fazer uma mudança repentina e radical caso a oportunidade apareça e você sinta depois de uma reflexão cuidadosa que é a oportunidade certa mas nunca haja repentina ou radicalmente quando tiver dúvida se é sábio fazer isso não existe pressa no plano criativo e não existe falta de oportunidade quando você deixar a mente competitiva você compreenderá que nunca precisará agir apressadamente ninguém mais vai atrapalhá-lo na coisa que você quer fazer ter bastante para todos se um espaço for ocupado outro melhor será aberto para você um pouco mais adiante há tempo bastante quando tiver dúvida espere volte a contemplar sua imagem e aumente sua fé e propósito use todos os meios nas épocas da dúvida e da indecisão para cultivar sua gratidão um dia ou dois gastos em contemplar a imagem do que você quer e em sincero agradecimento pelo que você conseguiu colocará a sua mente em relacionamento tão próximo com o Supremo que você não fará mais nenhum erro quando agir há uma mente que sabe tudo que existe para saber e você pode vir a estar em união com esta mente pela fé e pelo propósito de prosperar na vida se você tiver profunda gratidão os erros vêm ao agirmos precipitadamente de agirmos com medo ou dúvida ou no esquecimento do motivo certo que é mais vida para todos e menos para ninguém a medida que você segue de certa maneira as oportunidades virão em grande número e você precisará estar muito firme em sua fé e propósito e manter-se muito próximo da mente suprema pela gratidão referente faça tudo que você pode fazer de forma perfeita a cada dia mas faça-o sem pressa preocupação ou medo vá o mais rápido que você puder mas nunca com pressa lembre-se que no momento que você começa a se apressar deixa de ser um criador e se transforma num concorrente você retorna ao velho plano outra vez sempre que se pegar apressando-se dê uma parada fixe sua atenção na imagem mental da coisa que você quer e comece a agradecer o que você está conseguindo o exercício da gratidão agradecimento nunca falha em fortalecer sua fé e renovar seu propósito capítulo 14 a impressão de prosperidade a leitura e a amadora de j carlos de andrade para publicação exclusiva no canal j carlos de andrade clw no youtube mudando ou não de profissão suas ações no presente devem ser aquelas que pertencem ao negócio em que você está engajado agora você pode entrar no negócio que você quer fazendo um uso construtivo do negócio em que você está estabelecido fazendo seu trabalho diário de uma certa maneira e quando seu negócio consiste em tratar com pessoas seja pessoalmente ou por carta o pensamento chave de todos seus esforços deve ser conduzir às suas mentes a impressão de prosperidade prosperidade é o que todos os homens e todas as mulheres estão procurando é o impulso da inteligência amorfa dentro deles por uma expressão mais plena o desejo de prosperar é inerente em toda a natureza é o impulso fundamental do universo todas as atividades humanas são baseadas no desejo de prosperidade as pessoas procuram mais alimento mais roupa abrigo melhor mais luxo mais beleza mais conhecimento mais prazer crescimento em algo mais vida toda coisa viva tem essa necessidade de progresso contínuo onde a prosperidade da vida cessa a dissolução e a morte instalam-se prontamente o homem sabe disto instintivamente e consequentemente sempre está procurando mais esta lei de prosperidade perpétua foi citada por Jesus na parábola dos talentos aspas dar-se-á aos que já têm e esses ficarão acumulados de bens ao que não tem tirar-se-lhe-á até o que parece ter fecha aspas O desejo normal para enriquecer não é uma coisa vil ou repreensível é simplesmente o desejo para uma vida mais abundante e aspiração e por ser o instinto mais profundo de suas naturezas todos os homens e mulheres são atraídos para aqueles que podem lhes dar mais meios na vida ao seguir o certo modo descrito nas páginas anteriores você terá um progresso contínuo para você mesmo e você está passando isso para quem você negocia você é um centro criativo pelo qual a prosperidade será repassada para todos esteja certo disto e garanta o fato a cada homem mulher e criança com quem você tiver contato não importa quão pequena a transação for mesmo que seja somente vender um doce a uma criancinha ponha nela o pensamento de prosperidade e certifique-se de que o cliente foi impressionado com o pensamento transmita a impressão de prosperidade em tudo que você fizer de modo que todas as pessoas tenham você como uma pessoa próspera e que você faça progredir todos que lidam com você mesmo as pessoas com quem você se encontra socialmente sem nenhuma intenção de negócio e a quem você não tentará vender coisa alguma passe o pensamento de prosperidade você pode passar esta impressão mantendo-se na fé inabalável de que você mesmo está no caminho da prosperidade e deixando que esta fé inspire preencha e permeie toda a ação faça tudo que você faz na firme convicção que você é uma pessoa próspera e que você está distribuindo prosperidade para todos sinta que você está ficando rico e fazendo isso está fazendo outros enriquecerem e conferindo benefícios a todos não ostente nem se gabe de seu sucesso nem fale sobre ele desnecessariamente a fé verdadeira nunca é ostensiva onde quer que você encontre uma pessoa ostensiva você encontrará alguém que está secretamente duvidoso e receoso sinta simplesmente a fé e deixe-a trabalhar em cada transação deixe que cada ação tom e olhar expressem a total garantia de que você está ficando rico que você já é rico as palavras não serão necessárias para comunicar este sentimento aos outros sentirão a prosperidade quando em sua presença e serão atraídos a você outra vez você deve impressionar tanto os outros para que sintam que ao associar-se a você os fará por si progredirem cuide para lhes dar um valor utilitário maior que o valor que lhe deram em dinheiro tenha um orgulho honesto em fazer isto e deixe que todos saibam e você não terá falta de clientes as pessoas irão aonde lhes for dada prosperidade e o supremo que deseja prosperidade a tudo e que sabe tudo levará até você homens e mulheres que nunca ouviram falar de você seu negócio aumentará rapidamente e você se surpreenderá com os benefícios inesperados que virão você poderá no dia a dia fazer grandes sociedades ter vantagens maiores e mais seguras e entrar numa profissão mais adequada se você desejar fazer isso e fazendo tudo isso você nunca deve perder de vista a imagem do que você quer nem sua fé e propósito de ter o que você quer deixe-me agora dizer uma palavra de alerta sobre o aspecto de alguns motivos cuidado com a tentação insidiosa do exercer poder sobre as pessoas nada é mais agradável para uma mente mal formada ou subdesenvolvida do que o exercício de poder ou a dominação sobre o outro o desejo de governar para a própria satisfação tem sido a maldição do mundo por incontáveis eras reis e nobres encharcaram a terra com sangue em suas batalhas para estender seus domínios não para procurar mais vida para tudo mas para ter mais poder para si hoje a principal motivação nos negócios e no mundo industrial é a mesma os homens lançam seus exércitos de dólares e desperdiçam as vidas e os corações de milhões na mesma confusão louca para ter poder sobre os outros os reis comerciais assim como reis políticos são inspirados pela cobiça do poder fique fora da tentação de procurar por autoridade para tornar-se um mestre ser considerado como alguém que está acima do rebanho comum para impressionar com o esbanjamento e assim por diante a mente que procura a autoridade sobre o outro é uma mente competitiva e a mente competitiva não é criativa a fim de dominar seu ambiente e seu destino não é necessário que você deva governar acima de seus companheiros e certamente quando você cai no esforço mundano para pegar os melhores lugares você é conquistado pelo destino e o ambiente e seu enriquecimento torna-se produto de oportunismo e especulação cuidado com a mente competitiva nada explica melhor o princípio da ação criativa do que o princípio da lei áurea de Jones de Toledo aspas o que quero para mim quero para todos fecha aspas caros amigos inscritos no canal este é o término da leitura de a ciência para ficar rico parte 5 muito obrigado por sua inscrição obrigado por seu comentário e ainda o seu like na publicação em apoio até breve rez o o Legenda Adriana Zanotto